Felinos da artista Leda Catunda A artista brasileira Leda Catunda representou gatos e onças, animais de que ela gostava e para isso ela utilizou cobertores comuns, transformando-os em objetos de arte. A proposta desta aula é desenhar e pintar seu animal preferido, como fez a artista. Se inspire e crie sua obra de arte. Se inscreva no canal e ative o sininho.